Oi galera, vim fazer aqui a parte 2 do vídeo, que é no Seng, na cotada, e esse é o prédio, gente. Aqui tem uma praça na frente, eu estirei aqui nesse prédio só uma vez para participar de uma reunião do Matheus, mas vou mostrar um pouco do prédio para vocês. Para quem vai fazer engenharia, aqui é a cotada. Aqui é a volta da cotada, tem uma praça bem na frente. Vamos entrar agora para conhecer o prédio. Aqui é a entrada, gente. Aqui é a turma, no Brasil, de engenharia agrícola. É da UFPEL. Engenharia geológica, engenharia civil, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia industrial madeireira, engenharia ambiental, sanitária, engenharia de controle automação, engenharia eletrônica. Então, se você é bicho, está entrando na UFPEL para fazer uma dessas engenharias, é aqui no prédio da cotada. Aqui, olha, é a praça que tem aqui na frente, é o prédio da cotada, gente. Aqui, olha, a gente tem uma área para sentar, né? Às vezes tem intervalo de aula de duas horas e você pode ficar aqui esperando a próxima aula. Banheiro. Há umas panas que eu não sei porquê que servem. Segundo andar. Vamos para o terceiro. É um labirinto. Aqui é o segundo andar, que é meio doido. É um labirinto. Banheiro ali. Aqui são minhas salas de aulas, eu acho. Aqui é a parte de dentro, que é o técnico, eu acho. Tem um negócio meio estranho. Vamos lá? Ah, não vamos? Porque você tem uma coisa muito grande, sabe? O lugar lá de baixo ainda precisa. Mas não tá. Aqui é o que vocês precisam formar. Aqui é o quadro dos formandos. Vamos subir aqui ou não? Só que tem uma escada que vocês ficam aqui. Umas mesinhas. Já não sei mais se é o quinto andar. Quarto. Que vista bonita, nossa. E esse é o prédio da Cotada, pra quem tá entrando na faculdade. Olha a ponta lá. Tem interesse em saber como é. Então, gente, pra quem não me conhece, eu faço letras no Fipel. Eu tô aqui no prédio da Cotada, que é as engenharias, né? O centro das engenharias. E tô aqui com o Matheus, que faz engenharia agrícola. E ele vai falar um pouco sobre a empresa que ele trabalha aqui, que é a Vértice. Gente, eu sou o presidente da Vértice. É uma empresa júnior aqui do centro de engenharias. Ela é focada na área da construção civil e arquitetura. E uma empresa júnior, pra quem não conhece, né? É uma empresa sem fins lucrativos, com intuito apenas de aprendizagem. De você colocar em prática o que você aprendeu ao longo da sua graduação, né? E logo em prática, antes de entrar no mercado de trabalho. Vértice, ela funciona como uma empresa normal, como uma empresa senha. Nós temos o setor de comercial, que vai atrás de alguns projetos. O setor de projetos, que faz a execução desses projetos que a gente vende. A área do administrativo financeiro, que cuida de todas as contábeis e papeladas da empresa. E a presidência. E a marketing. Ah, tem a área do comercial, tem a área de marketing e venda dentro. Do marketing, gente, porque o Matheus acho que vai falar agora. Tipo, eu que sou da Letras, poderia entrar na engenharia? Desculpa, na empresa júnior da Vértice? Pode, porque a Vértice é uma empresa multidisciplinar. Que ela pode receber qualquer membro, seja graduando da UFPEL. Agora temos os nossos estagiários da empresa. A gente já teve dois estagiários. Quando você está lá no último semestre de engenharia civil, no caso, você precisa fazer aquele estágio obrigatório. A Vértice já teve dois estagiários, porque a gente tem o CREA da empresa. Todos os membros da graduação da UFPEL são bem-vindos na nossa empresa. Então, para você que está entrando na faculdade, que está entrando no curso de engenharia, quer saber mais sobre o projeto, quer participar da empresa júnior da Vértice, deixa aí nos comentários uma curiosidade, que depois eu posso fazer um vídeo com o Matheus falando só sobre a empresa júnior. Então, galera, esse aqui foi um vídeo um pouco mostrando o prédio da cotada, para quem está entrando na faculdade, quem não conhece, está vindo de longe, quer saber como é o prédio, ter alguma curiosidade sobre o curso. Põe aí, que mesmo eu não sendo do curso de engenharia, eu posso perguntar para alguns amigos, perguntar sobre projetos, sobre qualquer coisa. E tirar a dúvida de vocês, que eu tenho certeza que muita gente que está entrando na faculdade tem muitas dúvidas sobre várias coisas. Eu já fui uma bicho, né, já fui uma calor, que chama, né, amor? E já tive muita dúvida sobre. E sempre procurei tirar dúvida com a galera ali, no Facebook você encontra também grupos de alunos que estão entrando na faculdade, tanto de moradia, de diversas coisas. Então, deixa seu comentário aí, que eu tiro a dúvida de todo mundo. Aqui na frente do prédio da cotada tem um prédio do geoprocessamento. Eu não sei se é só o geoprocessamento aqui, mas eu vou perguntar ali dentro. Aqui é só o geoprocessamento? É. Então, gente, aqui é a entrada do prédio. Prédio da oferta, do curso de geoprocessamento. Prédio da oferta, do prédio da oferta, do prédio da oferta. Vou filmar pra vocês. Então, pra você que tá entrando na UFPEL, que vai fazer o curso de geoprocessamento... Possivelmente, vocês vão ter aula aqui, porque as aulas geralmente é tudo no sangue. Uma ou outra coisa é aqui. Aqui é mais a parte administrativa do geoprocessamento, projetos e essas coisas. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar bastante. Até a próxima, gente.